Bom, já são 300 dias de prisão arbitrária de um preso político do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra quem não havia prova, não havia circunstância que pudesse ter a sua condenação em primeira instância, quanto mais ser reiterado em segunda instância, ser preso, ser impedido de ser candidato e há poucos dias chegando ao cúmulo do absurdo e sem pedido de participar do velório de seu irmão. Lula, além de preso político, está incomunicável, impedido de ser entrevistado, impedido de colocar posicionamento para a sociedade. Nós estamos vivendo em um estado de arbítrio completo, um estado de exceção e nós não iremos calar enquanto o presidente Lula estiver preso, enquanto o estado de exceção estiver vigorando em nosso país. Nós acompanhamos também recentemente a situação de um asilado político. O exílio do deputado Jean Wyllys se soma à situação de preso político do presidente Lula. Continuamos na luta e conclamamos a toda a sociedade brasileira que não aceite essa situação absurda, arbitrária e ilegal.